Vamos fazer peças rústicas para decorar o Natal. Fiz um molde no EVA, coloquei em cima de um plástico, vamos preparar o gesso. No gesso eu vou colocar o SOS gesso. Dessa maneira essas peças ficarão livres da umidade e do mofo também. Peças hidrofogadas. Coloquei no molde, vamos esperar 20 minutinhos. Depois é só você desenformar e decorar essas pecinhas com o que você quiser. Decopagem, pinturas, efeitos ou deixe branquinhas mesmo. Mas é bom você fazer um efeito para ficar mais bonitas. Eu vou usar o Cimento Queimado da Transfix Hobby Art. Olha só que brilho, gente, e tem várias cores. Você pode aplicar com pincel, com esponjinha, fazer efeitos, fica lindo demais. Olha só, estou fazendo um efeito envelhecido usando a Pinta Tudo, também da Transfix. Na Transfix você encontra tudo para você fazer no seu artesanato. Agora eu vou usar a UV Cury. Essa resina para pequenos reparos que em menos de um minuto com essa lanterninha UV seca. Você pode colar bijuteria, se você tiver bijuterias quebradas, vidros no vidro, vidro no plástico. Fazer também, pode colocar em moldes e fazer pequenas pecinhas como bijuterias, brincos e o que mais você quiser. É incrível, gente, com essa lanterninha seca em menos de um minuto. E está pronta as minhas pecinhas decorativas rústicas já para o Natal. O que eu usei aqui, você encontra no site Escuto Véio, inclusive o Vecure e o SOS Gesso.